Você está tentando engravidar ou já está grávida? Eu tenho uma dica bem importante pra você. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube pra discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, hoje eu tô passando aqui naquela segunda-feira pra dar uma dica bem rapidinha pra você e a dica de hoje vai pras tentantes ou gestantes. O que é tentante? É um termo que a gente usa pra quem está tentando engravidar, começando aquela fase do preparo gestacional e eu vou dar uma dica que hoje, atualmente, é muito mais importante do que se eu viesse falar isso aqui pra vocês 50 anos atrás. É o seguinte, é uma prática da medicina prescrever ácido fólico pra toda mulher que quer engravidar ou que está grávida. Por quê? Porque o ácido fólico tem toda uma associação com a boa formação do sistema nervoso central, fechamento do tubo neural, que é a parte onde se aloja a medula espinhal da criança. Então a gente sabe que, numa deficiência de ácido fólico, existe uma chance maior de algum dano nessa parte do fechamento do tubo neural. Porém, uma coisa importantíssima é entender que ácido fólico é a forma inativa da vitamina B9, ou seja, ele não tem valia, não tem ação, não tem importância no corpo. Pra que o ácido fólico seja transformado na forma ativa, é necessário uma enzima chamada metiltetrahidrofolato redutase ou MTHFR. Essa enzima é fundamental nesse processo de ativação do folato, ativação do ácido fólico em folato. Porque é o folato que vai fazer toda essa orquestra nessa parte do sistema nervoso central e também no corpo todo, tá? Isso não serve somente pra gestantes. O folato, ele tem ação renal, ação no fígado, tem ação na síntese de neurotransmissores. E pra isso, pra todas essas vias que dependem de folato, a gente precisa da metiltetrahidrofolato redutase. Por que eu disse que essa dica de hoje, ela é muito mais importante do que no passado? Porque a gente percebe que a cada geração que vem pro mundo, existe uma tendência maior a um polimorfismo dessa enzima, da MTHFR. O que é um polimorfismo, Samuel? É uma alteração da função, uma alteração genética da função da enzima. Então, as mulheres de hoje, elas têm mais polimorfismos de enzimas associadas à ativação do folato. Então, é importante também fazer um teste. Dá pra pedir esse exame. A gente solicita, né? A gente pede lá assim, ó, teste de polimorfismo ou de mutação da MTHFR. Porém, com ou sem exame, o que a gente faz hoje? A gente não prescreve mais o ácido fólico. A gente dá pra paciente a forma ativa. Prescreve lá folato, metilfolato. Aí, independe, não precisa dessa enzima. E por que é tão importante dar o folato e não prescrever o ácido fólico pra uma pessoa que possivelmente pode ter essa mutação da MTHFR? Porque prescrever ácido fólico pra uma mulher com mutação faz com que aumente o risco de que venha pro mundo um bebê com autismo. Já tem muito estudo mostrando isso, mostrando que o autismo também pode estar associado com esse erro, né? Essa falta de transformação, de ativação do ácido fólico em metilfolato. Aí vem mais uma coisa aqui que eu ressalto pra você porque possivelmente muita gente tá assistindo esse vídeo gestante ou não gestante, homens ou mulheres e pensando assim, olha, mas não tem problema, né? Porque se eu tiver essa mutação da MTHFR eu não tô tomando ácido fólico, então não tem problema. Bom, mas o ácido fólico, ele tá no alimento e existe algo aí que vocês gostam muito de comer e eu critico pra caramba que é a farinha. No Brasil, as farinhas, elas são enriquecidas com ácido fólico. Então, se você for lá nos ingredientes da farinha você vai ler que tem presença de ácido fólico. Então, pessoas que estão consumindo ácido fólico e tem, por ventura, uma mutação dessa enzima que não é exclusividade de mulheres, tá? Talvez tenha ficado... Eu não tenha explicado bem. Homens também podem ter essa alteração, esse polimorfismo da MTHFR e, portanto, não é interessante o consumo do ácido fólico. É importante consumir já na forma ativa e isso pode ser suplementado. O paciente pode tomar o metilfolato o que vai acabar acarretando também na prevenção, inclusive, de doenças isquêmicas, de trombos, de problemas de ordem do infarto, isquemia, tanto cerebral quanto cardíaca. Porque a alteração, a falta do folato pode aumentar o risco do paciente ter um problema tromboembólico. A dica de hoje era essa. Se você ficou interessado, se você é uma tentante, uma gestante, pede para a tua ginecologista, ginecobstetra, solicitar. É um exame simples, fácil de fazer. Hoje em dia, todos os laboratórios, eles fazem esse exame. É só pedir para o teu médico e você vai ter ali um mapa, né? Vai poder analisar melhor qual é o perfil da tua enzima metiltetraidrofolato redutase. Espero que tenham gostado da dica. Se gostou, compartilha. Compartilha principalmente com aquele casal que você sabe que está querendo engravidar. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber o nosso alerta de conteúdo novo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal toda semana. Fica aqui o meu muito obrigado. Fica aqui o meu muito obrigado.